Durante vários anos, a arte iconográfica era praticamente exclusiva dos monges. Hoje, há jovens artistas a viver desta arte monástica. Tânia Pires é uma das poucas em Portugal. Tânia também canta, mas viemos conhecê-la à Vila Nova de Gaia por ser uma das únicas iconógrafas em Portugal. Licenciada em Belas Artes pela Universidade do Porto, Tânia Pires dedica-se desde 2010 à iconografia cristã. No retiro de silêncio que fiz de um mês em França, num mosteiro, em que me perguntaram se eu gostaria de escrever um ícone. E tudo começou aí, comecei. Vim para Portugal, continuei sozinha e depois fui estudando em Itália. Todos os anos costumirei a Itália estudar e fazer formação. Este ano também estive na Palestina. Todos os materiais que utilizamos são sempre os que se usavam há séculos atrás. Ou seja, mantivemos essa tradição dos pigmentos naturais, da gema do ovo, a tempra. Enquanto pinta, Tânia diz estar em permanente autoconhecimento e oração. E assim, mais próxima de Deus. É essencialmente uma arte monástica. Só os monges é que faziam, os santos padres. E agora há pessoas como eu, pronto, que buscam, que têm uma inquietação interior e buscam esse silêncio interior e esse trabalho mais espiritual, na solidão e no silêncio, que se dedicam à iconografia. Esta é uma imagem da Virgem da Ternura, um ícone desta dimensão, quando pronto, ronda os 3 mil euros. Tânia trabalha essencialmente por encomenda, tanto para a Igreja como particulares. Um trabalho artístico e espiritual que Tânia acredita ser uma forma de expressar a palavra viva da presença de Deus. Tânia trabalha essencialmente por encomenda, tanto para a Igreja como particulares.